Olá, meus nerdolas, meus tetolas, meus gordolas, tudo bom com vocês? Aqui é o Mafinha, este é mais um Ok Nerd, seu espaço para falar de cultura pav e cultura nerd. Vamos falar, rapaziada, sobre o trailer de Besouro Azul, ontem, lançado pela CDC Comics, que causou aí uma discussão na internet muito interessante, né, sobre o Batman, né, ele mesmo, o Batman, vamos lá. DC acaba de rotular Batman como faces, veja como os fãs estão reagindo. O novo trailer é o filme do Blue Beetle, o personagem Jorge Lopes, tio de Rudy Reyes, chamou Batman de faces, levando a fortes respostas dos fãs do Twitter. Essa era a primeira vez que o termo faces vazou no discurso do Batman, a história de quadrinhos Batman Retorno do Cavaleiro das Trevas, apresentou o vigilante como um defensor de sua versão de justiça, questionando a autoridade moral de Bruce Wayne para servir como protetor de Gotham. Não há uma resposta certa para a pergunta feita em The Dark Knight Returns, mas gerou um grande debate nos círculos de quadrinhos sobre se Batman e os super-heróis em geral, aliás, estão agindo de maneira autoritária em última análise faces. Agora DC acendeu as chamas de tal discurso, mais uma vez, chamando o Cavaleiro das Trevas de faces no trailer de Besouro Azul. Veja como os fãs reagiram, né? Então vamos começar aqui com o tweet desse cara aqui. Jordan Lopes dizendo que Batman faces deixou os fãs irritados. Eu preciso de mais falas como essa no filme, se eles estão enlouquecendo assim. O diretor de Blue Beetle, o Angel Manuel Soto, respondeu ao tweet com este meme, três emojis sorridentes e o nosso querido esqueleto. Well, my job is done. No entanto, muitos fãs ficaram com raiva na descrição e falou, parecia interessante, mas aquela linha final, Batman é face, me pegou como não, não vou assistir. Por outro lado, o comentário levou um outro cara de adicionar fãs furiosos para tocar a grama. Estou assistindo este filme pelo menos duas vezes no cinema. Chamou o pessoal de snowflake, papapá. Bom, a tretinha aí. O Brasil varonil, nesse país maravilhoso em qual vocês moram, meus queridinhos, as coisas também não foram diferentes. Mas, deixa eu colocar aqui para vocês, deixa eu ver se eu acho o nosso querido Juranda. Jurandir, filho, Jurandir. Ele também comentou sobre o nosso querido Batman. É, o Batman. Vamos ver aqui. Aqui, ó. O nosso querido Jurandir. Olha isso aí. Hoje sou eu. Hoje eu estou de Batman impressionado. Olha aqui, ó. O Juras falou assim, esta parte do treino do Besouro Azul gerou muitos tretas webais, né? Aqui, ó. Parece coisa do Batman. O Batman é faces. Aqui ele está no QG do Besouro Azul original. Tem aqui a roupa do Besouro Azul original. Provavelmente por isso que eles vão pegar a nave do Besouro Azul. Não sei se a Bruna Marquezine, que está aqui também, né? Com a mãozinha no bolso. Ela vai ser a filha do Besouro Azul original. Interessante que eu queria falar hoje sobre especulações, sobre ela ser a filha da Fogo com o Besouro Azul original. E talvez ela fosse a Fogo também. Não sei se eu queria falar essas coisas, mas simplesmente a DC não deixa, né? Aí tem o pessoal defendendo. Parabéns para eles. Conseguiram nublar tudo que tinha de bom no trailer e colocaram uma piadinha. Um ouque sem graça no final. O Zeta está falando aí. Só pode piada com minoria. Os caras do mundo está chato. Ficaram bolados com uma piada. Tá aí. Bom, não é de surpreender, mas puxa. Mas o universo Alex Ross bate para ser totalitário, impondo um regime de mão de ferro. O objetivo foi exatamente esse. Os produtores não estão nem aí para a ideologia. Só querem repercussão. Tem que ter um nível de retardo muito grande para achar isso engraçado. O pior é que quando você vai ver o perfil das pessoas que estão tendo orgasmo, por causa disso, são exatamente todos iguais. As pessoas de Batman estão putinhos por causa de uma piada, diz o Majin Buu. Bom, você vai encontrar gente que concorda, gente que discorda, né? Você sabe como é que funciona a internet. A internet funciona desse jeito. Eu vou dar meus 50 centavos aqui. Não é por 20 centavos aqui sobre essa história. Bom, ontem a gente já falou bastante sobre isso na live. Acho que vocês que assistiram a live já entendem o meu ponto de vista. O Batman é um herói muito popular, talvez o mais popular de todos. O pessoal até fala assim, ah, o Homem-Aranha é mais popular? Não sei, talvez. Não sei. Acho que fica empatado ali Batman e Homem-Aranha. Só que assim, a gente tem que fazer um raciocínio meio, sabe? Prova de raciocínio lógico que você faz quando você vai fazer prova do Enem ou da faculdade, coisa assim. Sei, Mafinha. Entendi. Então, prova de raciocínio lógico, meus queridinhos. Se o Batman é o herói mais popular, ou um dos mais populares, né? Amado pelas crianças, né? Você vai... Toda criança tem uma camisetinha do Batman, né? Os filmes do Batman, por mais ruins que sejam, são sempre aí um sucesso de bilheteria, né? Prova disso é o filme do Matt Reeves aí, que eu, pessoalmente, não achei nada tão excepcional e, né? Deu muito certo. O Batman é um dos tops 1, talvez seja o mais vendido da DC Comics. Até na porcaria dos novos 52, o Batman vendeu bem. Então, o Batman é muito querido, muito amado, né? Pelas crianças, pelos jovens, que são público de quadrinhos, né? Sempre digo, público de quadrinhos não sou eu, não sou você, tem aí 40 anos e tal. Público de quadrinhos é o garotinho de 11, 12, 13 anos de idade. Esse é pra quem os quadrinhos são feitos. Tem que sempre lembrar disso. Isso tem que ser sempre colocado na cabeça quando a gente vai fazer uma análise. Bom, partindo desse pressuposto, né? E usando a lógica, sabendo que no universo DC dos filmes aí, o Batman é considerado por uma parte das pessoas fáceis, logo, fáceis é bom? É? É isso? Grande parte do público acha que ser fáceis é uma coisa boa? É isso? Porque é isso que eles estão dizendo, né? Vamos novamente na lógica. Se o Batman é um fáceis e as pessoas gostam das atitudes do Batman, né? Tanto que elas compram camisetinha, compram o gibizinho, não sei o quê, logo, as pessoas gostam de atitudes fáceis. Tô errado? Não, acho que não. Acho que eu tô muito certo no meu pensamento. Fora a ironiazinha aqui do que eu tô falando, a gente tem que parar pra pensar um pouquinho sobre como a DC Comics, ela odeia os seus personagens, né? Ela realmente não gosta dos seus personagens e por isso que ela trata eles desse jeito, né? Um herói tão bem-quisto, tão bem-querido, pelos jovens, pelas crianças, simplesmente é chamado da pior coisa possível, que é o fáceis, né? Que era um regime que torturava, matava, assassinava. Todo mundo sabe muito bem a história desse pessoal, né? E ele simplesmente chama o cara disso. Então, quer dizer, o Batman, ele é uma representação desse tipo de regime. Então como é que ele se chama super-herói? Como é que ele é parte da trindade da DC? Se o cara tem essa interpretação pelas pessoas, tanto fora do universo dos quadrinhos, quanto dentro do universo dos quadrinhos. Né? Então, assim, é complicado, né? É complicado. É complicado. Então, as pessoas, o que elas estão dizendo é o seguinte, porque qual que é o motivo pra se chamar o Batman de faces? Tem que sempre lembrar que dentro do universo dos quadrinhos, eles não sabem que o Bruce Wayne é um homem branco e rico. Eles sabem que só tem o Batman, né? Então, segundo o tio do Blue Beetle aí, ele é fáceis porque ele é um herói que sai à noite batendo em bandido. Logo, né? Ele é fáceis. Se ele bate nos bandidos e ele é fáceis, logo pro tio do Blue Beetle, os bandidos são vítimas da sociedade. Não pode ser, não pode apanhar, né? Ele só tem que receber a justiça do Estado. Pelo que eu conheço, né? E eu conheço um pouquinho aí da Lorde Bateman, Gotham não é conhecida por ser uma cidade que, assim como qualquer cidade no Brasil também, investiga e prende os seus bandidos. Pelo contrário, o sistema de justiça de Gotham é super corrupto. Então, assim, o que ele tá dizendo é o seguinte, o bandido, ele é uma vítima da sociedade que tá sendo oprimida pelo Batman. O Batman tá oprimindo a vítima da sociedade, né? Que é o bandido. Eu tô repetindo e dando volta nesse argumento pra vocês gravarem bem sobre isso, tá? Porque eu não fico ofendido, eu fico chateado. Não é uma coisa que eu fique brabo, né? Eu fico chateado só porque isso demonstra todo o espírito do filme. Um filme que poderia ser um filme leve, um filme tranquilo, um filme... Ele mostra o espírito do diretor ou da produção, tá? E, se o filme fracassar, é isso que vai ser usado como responsabilidade. Você vê, eu falei pra vocês, eu poderia estar falando sobre várias coisas do filme, da trailer que eu gostei. Gostei da armadura do Blue Beetle, gostei dos efeitos, achei divertida a presença da Bruna Marquezine, daquela família latina, tal. Achei tudo legalzinho, as cores, neon, tal. Com o meu gosto, obviamente, né? Não sei como é que o filme vai ser, ou no trailer. Mas aí, chegando essa piada final, me quebra tudo. Por quê? Porque mostra o espírito dos caras. E aí, esse tweetinho aqui do diretor do filme, o Angel Manuel Soto, já demonstra o que é a parada dele, né? Qual que é a paradinha dele? A paradinha dele é isso aí. Ele tá gostando da repercussão, provavelmente fez isso por... porque queria mesmo que causasse repercussão, mas mostra que é um cara que pensa nisso aí, entendeu? Que pensa que o Batman é um fásis, né? Aí o pessoal tá falando assim, estou esperando o filme afundar nas bilheterias pra mandar de volta esse meme pro Angel, né? Enfim, a grande questão é a seguinte, o que essa galera tá fazendo não é ofender o Batman. O que essa galera tá fazendo é ofender as milhares de pessoas, milhões de pessoas do mundo que gostam do Batman, né? E simplesmente estão endossando essa ideologia. Poxa, se o Batman é fásis, por que eu não posso ser fásis? Pensa a criança, pensa o adolescente. Ser fásis deve ser legal. O Batman é fásis, ué. Essa é a lógica da coisa. Então, assim, em todos os sentidos, vocês estão piorando a situação. Estão fazendo um monte de gente considerar essa ideologia uma coisa boa. Estão xingando um herói, talvez o mais importante do DC Comics. Estão fazendo com que, pelo menos, metade do público se afaste desse filme. Então, assim, não tem nenhuma vantagem em fazer esse tipo de piada. Nenhuma, zero, zero, zero. Pior, não tem nem contexto, como eu disse, aqui fora, você pode até dizer ah, mas o Bruce Wayne é um rico, herdeiro de Gotham e tal. Mas lá dentro do universo do filme, eles não sabem disso. Eles sabem que o Batman poderia ser um cara ferrado, pobre, um cara oprimido pela sociedade que resolveu fazer a mesma coisa. Fazer a mesma coisa, olha aí, já até eu tô caindo nessa. Pegar e bater em bandido. Poderia ser um líder sindical, o Batman. Poderia ser qualquer coisa, eles não sabem. O que vocês estão fazendo é endossar a ideia que o Fácis é uma coisa boa. Que a solução dos problemas é o Fácis. Afinal de contas, o Gotham, a criminalidade de Gotham melhorou, não é melhor não, o combate à criminalidade de Gotham melhorou com a vinda do Batman. Logo, se ele é Fácis, ser Fácis é a solução para os problemas de cidades com muita violência. Não é isso que eles estão falando? Não é isso. complicado, gente. Muito difícil, tá? A gente tá... Tem que torcer para que esse filme vá bem. Eu, pessoalmente, acho que o filme vai bem. Quer dizer, agora eu já tô me um pouco com dúvidas, né? Porque depois disso... Mas, enfim, eu acho que o filme vai bem. Caso o filme não vá bem, nós temos dois fracassos seguidos da DC Comics, o Shazam e o Blue Beetle. E o Blue Beetle, com certeza, com certeza, isso vai ser jogado na cara. Eu, pessoalmente, vou ser sincero. Eu não... Assim, o meu coração... Não. A minha razão não quer que o filme fracasse. Porque isso é pior para DC Comics, é muito ruim e tal. E eu quero ver filmes bons e tal. Mas o meu coração, cheio de raiva e coisas ruins, como de um bom faces, eu quero muito que fracasse esse filme para eu poder mandar uma mensagem de dia para o James Gunn e para o Andiel Manuel Soto, do nosso querido esqueleto aí, falando, well, my job is done. Tá? Quero muito tirar uma sarro da cara dele e falar, tá aí, otário. Se ferrou. Se ferrou, quis pagar de desconstruidão, de woke, de lacradorzinho. Se ferrou. Se o cara não for assistir. E agora? O que você vai fazer? Vai entubar esse filme dentro desse teu toba aí, ticano. É isso. Ai, 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 ai. Então tá, vamos ensinar as crianças que ser o Batman é legal e o Batman é fácil, logo as crianças vão crescer querendo ser fáceis. É isso aí. Muito inteligente, viu? Olha, genial. Genial. É importante ter gente inteligente assim no cinema americano, né, meus amigos? Beleza? Se inscreva no canal, dá aquele joinha, né? Por favor, isso ajuda muito. Se você puder, se inscreva no Gordão Lives, tá? O que é Gordão Lives? Gordão Lives é o meu sistema aí de apoio financeiro. A gente quer ter independência aqui da plataforma. Então você apoia aí com R$15,00 ao mês, menos sequência de tavos por dia. Se tiver um número grande de pessoas fazendo isso, a gente vai ter uma independência financeira da plataforma, fazendo com que quando acontecer algum tipo de censura, eu não estou falando se, é quando, né? A gente possa se manter, né? Tá bom? Isso é claro, se você quiser. Se não quiser, não tem problema. O seu like já ajuda muito. Se você gosta do meu conteúdo, se você acha necessário esse tipo de reflexão que a gente teve aqui nessa live, eu ia falar live já. Nesse vídeo, você, peço por favor para você nos apoiar, tá? Se você quiser apoiar uma vez só, você pode apoiar só pelo LivePix. Aí você manda lá se você quiser, obviamente. E também temos, é claro, aqui o valeu no botãozinho aqui do vídeo, também o coraçãozinho. E tem o Pix também, tem criptomoeda, como você quiser. Se você tiver com uma doença terminal e quiser deixar uma herança para o Mafinha, o Mafinha também aceita. Tudo, tá bom? Brincadeira, rapaziada. Muito obrigado pela sua atenção. A gente volta logo mais com mais um Ok Nerd. Hoje não tem Nerdola Reclama, tá bom, pessoal? Hoje não tem, então fique sossegado. Um abraço. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.